A principal, aleluia Glória a Deus, vamos adorar ao Senhor que é lindo Eu não trouxe aquele caderno de chique Que vocês não lembram 545 né Amém Só que eu trouxe a sua arma Está indo de número 545 Pode tirar meu filho Maravilha Seu filho amado Para recuar Para me salvar Na cruz por Deus O meu pecado Fazer Surgir De mim O pão O Pai Está O que Ele Posso ver Voar Só a doiva Do Cordeiro Porque Ele Temor Temor Eu Sei A Minha Toda igreja Está Está Nas mãos Do meu Jesus Teve Teve Estar E Glória Em Chegada A hora Vem Que a morte enfrentarei, sempre em canção, entre glória, Que a morte enfrentarei, sempre em canção, entre glória, Que a morte enfrentarei, sempre em canção, entre glória, Que está nas mãos do meu Jesus, querido está. Que a morte enfrentarei, sempre em canção, entre glória, Que a morte enfrentarei, sempre em canção, entre glória, Que a morte enfrentarei, sempre em canção, entre glória, Que a morte enfrentarei, sempre em canção, entre glória, Que a morte enfrentarei, sempre em canção, entre glória, Que a morte enfrentarei, sempre em canção, entre glória, Que a morte enfrentarei, sempre em canção, entre glória, Que a morte enfrentarei, sempre em canção, entre glória, Obrigado.